Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderleu Oliveira! E eu sou o Pietro Natel com o meu aninho de verbo. O Pietro Natel. Ô Pietro Natel, hoje nós temos que mandar um abração aí pra uma galerinha, beleza? Mandar um abraço para o Antony Gabriel, o filho de Jailson. Ele adora você, velho. Um beijo e um abraço do Pietro Natel. É, no fundo do seu coração. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que Deus abençoe o Antony. Que Deus abençoe aí o Jailson. Também o Mateuzinho, de 3 anos de São Paulo. É o filho do Jorge e Silva. Que Deus abençoe vocês. Receba aí um abraço do Pietro Natel. E um beijo do Pietro Natel no fundo do seu coração. Também tem a Karine Mesquita. E o filho dela é o Heitor de Fortaleza. Ele tem 4 aninhos, o Pietro. E diz que adora assistir seus vídeos, cara. Manda um abraço e um beijo pra ele. Um abraço e um beijo pra você. No fundo do seu coração. Ah, isso aí. Que Deus abençoe você, Karine. Que Deus abençoe você, Heitor. Olha, grandemente. É um prazer responder vocês. Obrigado mesmo por vocês entrarem em contato com a gente. Gente, se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like porva, né, Pietro? É, aquele like é porva. Isso, pra avaliar o nosso vídeo. Também vá lá, se inscreva em nosso canal. Ativa o sininho da notificação pra receber nossos vídeos, Pietro. Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzeira pra vocês. Beleza? Não deixe de mandar um comentário pra nós. Vai lá, escreva o seu nome, a sua idade, de onde você é que nós queremos mandar um abraço bem topzeira pra vocês. Beleza? E vai lá no nosso Instagram. Nós estamos postando coisas bem topzeira lá no Instagram. Então vai lá, curte a gente, segue a gente. Bora pro vídeo, Pietro? Bote com topzeira. Bote com topzeira. Vou te dar uma mordida, ó. A gente pintou as leis quebradas. E aí, meu brother, qual que é a bagunça que você tá aprontando hoje, hein? Hoje eu tô brincando com os meus três ventiladores. Na verdade eu tenho 14. Então, mas... Eu tenho este, este, este. Então, mas qual são esses ventiladores, cara? Icasa Mundial e Britânia. Icasa Mundial e Britânia? Uhum. Eita. Vou ligar um de cada vez. É? Vai ligar? Olha só, cara. Icasa e Itana, que é legal. O que a gente tem aí em casa, cara? Gente, na verdade, esse caso ele tá com o pé quebrado. Ele não é assim, ele é um ventilador de pedestal. Ah, de coluna. É de coluna. Isso, mas não tem coluna, né? É, quebrou, mas a gente tem um que eu acho que é quase igual. Ah, é? É. Esse é o Mundial. Para. Por que parar, cara? O que aconteceu? O ventilador ele tá girando a cabeça. O ele tem? Não é feito pra isso? Não, vai que ele bate no ventilador. Ah, vai bater em qual? Esse aqui, oi. Nossa, tá um... Meu Deus do céu. Cara, olha só, cara. Tá muito próximo, né? Eu vou tentar dar um jeito. Para quê? Para ele voltar? Uhum. Você não tem que virar a Alice ao contrário? Não. Se ele gira pra esse lado, você tem que virar a Alice ao contrário, meu lindo. Para ele voltar. Se não, ele volta pra cá. Volta? Tem certeza? Tem. Ah, eu... Mas acho que não, né? Mais fazer o quê, né? Se você tá falando, né? Agora tem que prender que a peste. Ai, tem que prender que pronto. Esse ventilador não é aquele que tava preso, que nós lubrificamos ele? Olha agora como é que ele vai, ó. Parece até um britânia. Agora ele tá super rápido, né? Parece até que esse... O britânia é turbo. Só que um pouquinho mais rápido. Ah, é? Você acha que ele é mais rápido que o turbo? Não, ele não é. Tipo, o turbo. Só que ele parece o turbo 4000. Porque o turbo 4000, ele começa a reagir fazendo rápido. É, o turbo 4000 é potente, né? A gente tá ainda em uma disputa pra ver quem é mais rápido dos... O turbo versus aquele mundial dos dois passos. Nós vamos fazendo essa batalha, né? É, a gente tem que fazer ela. É. Só que, ó, se na primeira ele ganhar do turbo, que é o britânia turbo, a gente vai fazer uma outra arrancada dos caminhos só aqui com o britânia turbo 4000. Ah, é? Ah, é? É. Nós fazemos, nós fazemos, né? É, nós somos loucos de esperto. Quem que é esperto? Eu. Você? Uhum. É. Ah. O britânia. Esse é o... qual que é esse? É o Protect 30? É o Protect 30. Hum. Não é o Event 30, mas é parecido com esse aqui. É parecido, né? Só que é o Evento da E30. É. Esse daí é o Protect 30. Esse é o Protect, né? Uhum. Esse daí é o Britânia Protect 30. Esse é o Britânia Protect 30. Esse daqui é o único que eu tenho o Protect 30. É? É preto. Só que eu tenho um branco que só tem a cabeça. Só tem a cabeça. Tem outro que tá lá na casinha. Ah, é? A gente ainda vai arrumar, dar uma limpeza nele, daí a gente vai... Entendi. Entendi. E daí a gente vai colocar uma capinha e vai ficar igual aquele Britânia lá só de cabeça. Ele vai ter um irmão. Ah, é? Que show de bola, né? Agora eu tive uma ideia. Que ideia? Ai, ai, ai com essas ideias. O que você trouxe escondido aí, cara? Ah, não acredito, velho. De novo, cara. Não é de novo, velho. Só que eu não vou colocar agora. Eu tinha uma ideia ainda melhor. Ah, é? O que você vai fazer? Vou pintar elas. Mas você gosta de pintar, hein, cara? Ó. Você gosta... Você acha que eu só tenho essa? Não sei. Vou saber o que você tem. Meu Deus do céu, esse troço feio. Ó, mais uma. Ai, ai, ai. Eu tenho essas três. Ah, é? Ixi, nossa, cara. Um dia eu vou ter seis. Pra que você quer tudo isso? Ué, pra colocar em todo um... Seis ventiladores, ué. Nossa, mãe. Então tá bom. Vamos pintar esse troço aí. E eu tenho umas cores que eu peguei pra gente pintar. Ah, é? Uhum. Ixi, nossa. Não acredito, cara. Então vamos lá. Ah, onde você vai? Só que essa... Essa, essa feia vai ficar bonita. Ah. Até que enfim, pelo menos ela vai ficar bonita esse troço aí, né, cara? Olha, olha aqui as cores. Cadê as cores? Essas. E com essas aqui que você vai fazer? Aham. Essa e essa vão ficar nessa daqui. Ah, é? Essa. Nossa, essa. Essa e essa aqui vão ficar nessa aqui. Então tá bom. E essa aqui vai ficar nessa aqui, porque ele só tem uma pá, né? Uma. Sério? Ele só tem uma. Caramba. Então tá bom. Que bom que tem sim, porque sobrou uma só. Show de bola. Então vamos fazer aquela passe de mágica, né? É. Terminamos. Ó. Essa aqui é a de uma pá. Essa aqui é a de duas. E essa aqui é a de outra de duas. E essa aqui é a de uma páginas. 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 E essa aqui é a de uma páginas.